Muito boa noite senhoras e senhores Aqui nós encontramos um porquinho e aqui dois cachorrinhos Observe aqui, é o filho e a mamãe Qual é o nome dela? É a Nina Nós temos uma cadalinha chamada Nina Que é uma pinche, tem 11 anos A cadalinha mais velha do Alvarando, qual é a idade dessa? 2 anos e meio E o filhotinho dela aqui bonitinho, coisa linda meu pai Qual é o nome dele? Tanos 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 Porque de tanto falar alto eu vou acabar ficando Já não estou ouvindo legal Trabalhei muito tempo em rádio Com retorno muito alto dentro do estúdio A gente fica assim, Tanos Qual é a idade mesmo? 5 meses 5 meses só senhoras e senhores Observe que cão lindo e maravilhoso Muito bem cuidado, muito bem tratado É o Canos Com a sua mãezinha aqui Coisinha mais linda que já tem 5 anos né? 2 anos e meio 2 anos e meio só a Nina rapaz É uma garota rapaz É muito jovem ainda a Nina Portanto a Nina com 2 anos e meio E seu filhinho com apenas 5 meses de idade Que coisa mais linda meu Deus Não mais Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Aqui na rua Luiz Guimarães Alvaroelho do Fortaleza Será Nordeste Brasil Estamos aqui exatamente senhoras e senhores No local onde será construído aqui Pelo prefeito de Fortaleza A academia É a academia comunitária do Alvaroelho Olha aqui Ali onde vão construir O parquinho Colocaram barro pra caramba E aqui ó Aqui tem areia Olha aqui como é que tá Esperamos é que o nosso prefeito É... Chegue junto mesmo E mande concluir esse trabalho O mais rápido possível Porque é do jeito que tá indo ó Mais de um mês Desse jeito não vai Né? Nós precisamos de Agilidade no trabalho Pois Tudo isso aqui é feito com dinheiro público E precisamos de zero com dinheiro público Olha só como a rua é grande Larga bonita Arborizada e movimentada Ó O tempo todo a galera fazendo caminhada aqui É gente em todo canto rapaz Todo mundo que mora no Alvaroelho Em bares adjacentes Vem fazer caminhada aqui Por quê? Porque aqui é uma maravilha Até os cachorrinhos são trazidos pra cá Por quê? Pra passear, pra caminhar Olha o calçadão Que coisa linda Que a melhor caminhada do mundo É que é feita na rua Luiz Guarantes Porque é larga, comprida E arborizada No mais valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana É por mais um vídeo legal Valeu cachorrinhos bonitinhos do papai Tchau 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 tchau